Olha só os relatos desse homicídio. Dois bandidos estavam aqui na rua Barão de Sobral. Nós estamos no cruzamento das ruas Barão de Sobral com a avenida João Pessoa. Então os dois bandidos, eles tentaram assaltar um militar da reserva. O sargento reformado mora aqui nas proximidades. Os dois meliantes anunciaram o assalto. Eles estavam armados de faca. Ainda perfuraram o braço do militar da reserva. Foi o momento aí, graças a Deus, em que o policial foi mais ágil. Acabou aí desferindo alguns tiros contra o bandido. Já deram ali um sinal que o bandido está em óbito. Segundo relatos também de moradores aqui do bairro, o meliante, ele é morador aqui das proximidades. O pessoal está achando aí que ele mora aqui nas proximidades. Já é conhecido aí por prática de assalto. E também, outra coisa também, que ele estava em dupla, né? Ele e outro ali na Barão de Sobral. Então, se a gente vê aquele muro amarelo, olha só, eles estavam naquelas proximidades. O outro, é bom deixar bem claro que ele fugiu. Logo após aí o conflito aí entre o sargento da reserva com o bandido, o outro meliante chegou a fugir, né? Saiu aqui do local. Eu vou conversar agora com a pessoa que não vai se identificar. Ela nos relata os momentos que, vez por outra, acontecem assaltos aqui no local. É uma cidadã que vive muito indignada com essa situação, enquanto os bandidos acabam aí abordando cidadãos. Não é isso, senhora? Hoje, o bandido se deu mal porque tinha um policial. Ele foi assaltar um policial. Mas se fosse uma pessoa comum, ele estava armado. Ele ia lesionar. Lesionou o policial e o policial revidou. Mas se fosse uma pessoa comum, ele tinha furado. Infelizmente, eles estão audaciosos. Eles não vêm só mais para assaltar, eles vêm para ferir. A população vai se armar. A população tem que se defender de alguma forma. A gente não tem mais o direito de ir, de vir, como diz a Constituição. E aí, você tem que vir simples, andar simples, sem nada. Porque senão você leva tudo. Ninguém pode ter mais o direito. Você não tem mais o direito de usar um celular. Não tem mais o direito de usar nada. Por quê? Porque as pessoas vêm e levam. Vão trabalhar. Vão lutar. Agora é aquela coisa. O policial fez o papel dele. Ele se defendeu.